Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar uma coisinha que é muito importante sobre Stanislavski, é um conteúdo muito importante sobre Stanislavski que a gente vem aprendendo desde o começo do semestre, desde a primeira aula. Vocês já conheceram o Stanislavski, já sabem a importância dele no teatro, já sabem o método que ele usa, vocês já sabem tudo. Isso que eu vou explicar agora é muito, muito importante para a construção de um personagem dentro desse teatro mais realista, desse teatro de Stanislavski, ok? Agora a gente vai falar sobre memória emotiva. O que é a memória emotiva? Vamos lá. A memória emotiva vai ser algo que você vai puxar da sua vivência própria para incrementar a criação do seu personagem. Por exemplo, pode ser uma coisa triste que aconteceu na sua vida ou pode ser uma coisa feliz que aconteceu na sua vida. Vou usar exemplo de uma coisa triste. Seu papagaio morreu. Você era muito apegado lá com seu papagaio, morreu. E você lembra exatamente como você ficou quando seu papagaio morreu. Você ficou muito triste. E aí você pega o personagem, pega um texto lá e o seu personagem tem um momento que ele está muito triste. Só que você está com uma dificuldade de criar aquele momento ali. Então o que é que você vai fazer? Isso dentro do método de Stanislavski. Você vai lembrar do sentimento que você teve quando seu papagaio morreu. Tá, eu senti um tal coisa. Que era um sentimento de tristeza muito grande. Foi isso que eu senti. Você vai usar esse sentimento para incrementar ali a criação do seu personagem. Uma coisa muito, muito importante. Você não vai usar o fato de verdade. Você não vai criar na sua cabeça a imagem lá de seu papagaio morto. Você chorar, ah meu Deus, não vai fazer isso. Você vai usar o que você sentiu. Por quê? Se você começar a pensar numa coisa muito, 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 muito triste você não vai conseguir controlar os seus sentimentos. E isso não é legal para o personagem, né? Você tem que estar ali no controle das suas emoções e no controle do personagem também. Então, o que você vai utilizar? Você vai utilizar o que você sentiu naquele momento. Isso não necessariamente vai ser para uma coisa triste só. Pode ser uma coisa feliz também, uma coisa animada. Ah, esse personagem está muito animado nesse momento, mas eu não estou conseguindo. Lembra aquele momento que você teve uma festa surpresa e você ficou hiper animado. Esse é o momento que você vai utilizar para o seu personagem também. Então, meu gato. Então, você vai pensar nessas situações que aconteceram na sua vida e você vai colocar dentro do seu personagem só lembrando que você não vai pegar o fato em si, você não vai lembrar da imagem em si. Você vai pegar a sensação, o sentimento que você teve. Em sala de aula, a gente faria esse exercício também. Eu iria falar algumas coisas para vocês. Vocês iam ficar deitadinhos, bonitinhos, e vocês iam ver isso na prática. Mas como eu estou explicando aqui para vocês, eu acho que também vai ficar claro. Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem. Beleza? Espera aí que ainda tem uma outra coisinha que eu vou passar para vocês.